Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje vou compartilhar com vocês uma dica um pouco diferente sobre eletrônica. Eu estava precisando desses mini voltímetros e aí acabei comprando essas peças aqui. Eu achei interessante, esse é um mini voltímetro menor, um pouco menor. O modelo dele é o HKS DV36. Esse é o modelo dele. Então, um voltímetro interessante aqui, achei útil. E eu comprei ele nesse modelo de dois fios. Esse modelo de dois fios, ele na realidade não resolveu um problema que eu precisava. Eu precisava fazer uma medição, só que como ele necessita de uma corrente para fazer a alimentação dos LEDs também e do circuito, então ele acabava interferindo na leitura, que era uma leitura de baixa corrente que eu precisava, e aí ele acabou interferindo. E aí comecei a pesquisar, não encontrei nenhum vídeo na internet especificamente sobre esse modelo aqui, sobre esse modelo de circuito. Tem de um modelo um pouco mais antigo, como o pessoal adaptar de dois para três fios. E aí eu resolvi pesquisar um pouco. E aí nessa pesquisa eu descobri que talvez fosse possível adaptar esse circuito para que ele funcionasse com três fios. O que seria três fios? A alimentação do circuito separada da medição. Então a medição interferindo o mínimo possível na leitura. E aí dessa forma eu cheguei a esse resultado. Olha só o resultado aqui. Então isso não era possível antes. Aqui eu estou na medida máxima, e aí eu chego na medida mínima. Olha aí. Fração de zero volts. Olha que interessante, né? Isso aqui com dois fios apenas não é possível. Então eu vou explicar para vocês o que eu fiz. E aí se você gostou desse vídeo, que é a princípio exclusividade, eu procurei e não achei, então não esquece de dar o like, se inscreve no canal, e aí tem outras coisas interessantes também. Então aí, dessa forma ele não interferiu, o mínimo possível ele interferiu na medição, né? Na medição do valor ali que era com baixa corrente. Então eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Aqui eu fiz uma imagem do circuito um pouco maior, né? Então, eu queria destacar para vocês, assim como acontece no outro modelo, tá? No modelo mais antigo, ele tem aqui esse resistor de zero volts, que na realidade é um jumper, né? Ele só está unindo aqui os dois circuitos, esse resistorzinho aqui, eu estou marcando ele para vocês. E aí eu decidi removê-lo e eu verifiquei que esse circuito aqui, que eu estou apresentando com o mouse aqui, né? Que vai para cá, é aqui que ele faz a leitura. Então como aqui esse circuito ele vai para a alimentação do circuito como um todo, né? Aqui a gente consegue separar os dois circuitos. Então, tirando, removendo esse resistor, que na realidade é um jumper, né? Você pode ligar um outro fio aqui e aí você conseguirá fazer essa medição da mesma forma que eu consegui também, tá? E aí vai ter esse resultado como eu mostrei para vocês, né? Para ter essa medição aqui com valores abaixo ali do valor necessário para a alimentação do LED, tá bom? Espero ter ajudado aí quem estiver passando por situação parecida. E não esqueça, né? Se gostou, deixa o seu like. Grande abraço e até a próxima.